Estremece, 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 estremece Estremeça, 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 mas o fuck era DJ Estremeça, 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 mas o fuck era DJ DJ, 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 DJ DJ, 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 DJ Destremeça, destremeça, destremeça Mas foi que era DJ DJ, 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 DJ 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 Estremeça, estremeça, estremeça Mas o funk era DJ DJ, 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 DJ Estremeça, estremeça, estremeça Mas o funk era DJ DJ, 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 DJ Estremeça, estremeça, estremeça Mas o fuck era DJ DJ, 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 DJ DJ, DJ Estremeça, estremeça Estremeça, estremeça Estremeça, estremeça Mas o fuck era DJ DJ, 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 DJ Obrigado.